Olá, vamos lá desfoar imagens aéreas, drenada EF, lagoa de retenção ao lado do Yacht Club. Assista até o final para ver como anda essa obra. Já gostou? Inscreva-se. Nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não inscreva-se. E dê aquele like. E não esqueça também de compartilhar a sua rede social e fazer aquele comentário. Estamos aqui em frente à entrada da rua aqui, da lagoa de retenção, em frente ao Clube Yacht. Aqui será a nova praça da paz, né? Uma coisa assim. Comente abaixo de inscrição, se você souber o nome exato. Aqui no setor de embaixadas, segundo informações, após a conclusão dessa lagoa de retenção, eles colocarão umas grades de proteção. E aqui será uma praça de convivência. Bom, se tiver bastante gramada, fazer igual lá no Praça do JK, lá no Cruzeiro, né? Ou até Jardim Botânico, né? Levar um piqueniquezinho aqui, dá para ver a beira do lago, etc. É uma pena, uma sugestão. Bom, dá para ver nitidamente aqui do lado de baixo, né? Já estão colocando a parte de passagem aí. E não haverá, pelo menos, a priori, gabiões, né? Estão vendo gramada aqui, está em curva de nível, né? E essa parte de baixo, opa, olha a novidade. Essa aqui é um sistema de dissipação, né? Que a água bate nessa placa aí e diminuir a velocidade. E essa aqui é o tuto que vai sair em direção ao lago Paranoá. Então, essa aqui está bastante diferente há oito dias atrás, né? Porque muitas vezes só pode até usar esses laterais e usar curva de nível com gramado mesmo, né? Nem todos vão usar gabião, porque gabião gasta bastante pedras, né? E também tem que sacar ela por aí. Então, esse é o percurso de onde ele vem, né? Ele vem lá do Arena BRB, que é o antigo Nilson Nelson. Que vem aquela aguaceira descendo em direção ao colégio militar, na quadra 900, né? Aí chega lá 701, 702. Aquela enxurrada vem descendo para 102, 101, 102. Aí desce para 201, 102 e inunda os últimos dois prédios da 402. Infelizmente. O 402 ou o 401, comente a base de descrição se você souber. Inclusive, as garagens lá, o pessoal às vezes tem medo de deixar carro dentro da garagem, que quando chove, inunda e não tem nem como tirar mais o carro. Olha o prédio atual do Banco Brasil. Do lado tem o do Ministério Público. Ministério Público. Ou se... Peraí. Rapaz, ele dá um branco aqui. Então, esse é o percurso. Eu dava ver a Arena BRB ali em cima. Ele vem descendo aí, ó. Ele chega até aqui, passando aqui entre o Banco Brasil e essa quadra aqui. E esses dois primeiros prédios é onde realmente inundam as garagens. É na 2 mesmo, 202, isso. 201 é aqui do lado de cá. Então, esse é o percurso aonde esse túnel, né, essa Arena BRB chega aqui. Ela é feita de... O túnel line, né, eles vão fazer escavações nos postos de vistoria. E no posto de vistoria, eles escavam manualmente, né. E depois são colocadas a chapa de aço. E após sustentado esse chapa de aço, são jateados concreto, virando um ducto de concreto de drenagem, que vem trazendo água até essa lagoa de retenção, que tem esse dissipador de entrada, né. Aonde a água será dissipado aos poucos e depois drenado no lago Paranoá. Não deixe de assistir outros vídeos nossos com o túnel de Itaguatinga. E essa semana está com obras da Reforma e Praça Relógio. Aonde tem a administração de Itaguatinga, a escola Estrela Mares e também em Santona Nossa Senhora Pepe de Socorro. Essa aqui é o Lago Paranoá, aqui estamos no setor de embaixadas. A via que a gente viu lá em cima, próximo ao Bom Brasil, é o L2. E... Essa aqui é a lagoa que... Será construída pra... Essa obra do Drenado EF. Essa etapa aqui. Lembrando-se que, provavelmente, vão fazer também lá perto da... 910, 710, 510, 310, 110. Também lá ocorre uma incidência muito parecida com a queda entre quadra 1 e 2 também. Pistão Sul tem uma obra de restauração. Viaduto Riacho Fundo 1 está bastante adiantado, né? A não ser que eles estão tentando drenar no viaduto de baixo, que acham um lençol freático, menos de 3 metros. E... Via Estrutural agora está a Fimo Forte fazendo drenagem laterais e drenagem centrais. Porque as parades onde já ficaram prontas todas, né? E colocação de meio fio em alguns locais ainda que não tem. Viaduto SPM estão fazendo também lagoa de retenção, lá no Viratele Brasília. E também, em frente ao complexo Polícia Federal, estão fazendo concretagem dos passados de BRT para acessar a terminosa sul do projeto Eixo Oeste, que vem lá do Pó do Sol, na Ceilândia, indo para a Terminal Rodoviário e Metroviário em 40 minutos, pelas vias exclusivas de concreto. Viaduto, a nova EPIG, SPM, Setor Policial e Oquitogonal, praticamente concretaram toda a faixa. Essa semana estão na obra de uma via lateral que vai ser pavimentada. E também, provavelmente, concretam também o Viaduto 2. Viaduto Noroeste, fizeram terraplanagem, concretaram os tubulões para fazer viaduto, para fazer escavações. O Itapão Parque foi entregue a mais três condomínios. E o Viaduto Itapão Paranoá foi inaugurado, a gente abriu, está firme forte, muito legal. Aliás, colocaram um grado de proteção lá também. Lembrando, também colocaram um grado de proteção lá no túnel de Itaguatinga, também na parte do Bolevar. Viaduto e Jardim Botânico estão tentando concluir as escavações das trincheiras, mas está bastante adiantado, por sinal. Essas são as obras que estão acompanhando aqui no DF. E essa aí é a Lagoa de Retenção, uma obra bastante grande e está andando. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não se inscreva, se der aquele like, pois isso faz com que o YouTube indique o nosso vídeo para mais espectadores. E não esqueça também de compartilhar a sua rede social e também fazer aquele comentário. Obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho